A destratação daquele, que tá até, tá sendo perfeito Vai lá, vai lá, vai lá, o Vilhelo, o Vilhelo, o Vilhelo Ah, ah, o Vilhelo tá pegando Só lembrando que eu tô torcendo muito pelo impeachment Porque o Oscar Maroni prometeu que o Bahamas vai ser de graça Eu não esqueci disso Eu não esqueci disso Eu tô chegando, Oscar, eu tô chegando, hein Gente, muito bonito ver gente de tudo quanto é classe social aqui hoje Tem trabalhador com a plaquinha, vem pra rua Tem estudante com a plaquinha, vem pra rua Tem morador de rua com a plaquinha, vem pra casa Se falam que o Paulo Maluf é o Power Ranger da Corrupção Mais tarde, a gente volta pra conversar com vocês de novo Tamo junto, hein Tamo junto, vamos como o Danilo falou Vamos pro triplex, vamos festejar Hoje vai dar certo, ela vai sair Fora a PT, fora a Dilma Até mais tarde, tchau E aí pessoal, é o seguinte O governo tem que ter medo do seu povo Não causa medo do governo Pão não cumpra De todos os políticos do Brasil Nós pagamos os caras Nessas filhas da culpa É sóia Eu tô da puta Flávio Wagner Me dá até vergonha de falar depois dessa coisa bonita aqui. Eu acho, vendo essa cena aqui, que o PT pode roubar todo o dinheiro de vocês, mas ele nunca vai roubar a beleza dessa cena aqui. Danilo, gente, tira aqui o protesto lá. Danilo. Danilo tirando foto do pessoal. Danilo, senhor, pode falar um pouco desse protesto, como é importante para o país? Pode falar um pouco desse protesto, como é importante para o país? É, hoje é um dia histórico para a república, entendeu? Um dia histórico, a população inteira apoiando o protesto. Grande parte da população. Valeu, valeu, valeu. É isso aí. Valeu, Ricardo Maru, jornal. É, é um dia importante e legal que você está aqui cumprindo. Obrigado, é um prazer. Vou te dar até um percurso do jornal, porque a gente tinha que tornar para a república. Obrigada. Porque a gente tem que falar, ele se chama o Danilo Gentil. Danilo Gentil. Danilo Gentil. Fica Danilo. Ele passando aqui e tirando foto. Camilo. Eu acho que é o primeiro passo de vários muito importantes. Eu acho que a corrupção no país tomou uma tamanha propulsão. Eu acho que é na nossa junta, avançada. O movimento aqui não é contra o PT, não é contra o partido. O movimento é a favor do país. Eu acho que o primeiro passo é hoje cair no partido, o PT, que está no governo, porque está envolvido em uma história de corrupção muito grande. E se os outros estiverem envolvidos, tem que cair também. Eu acho que isso é para o povo. Eu também tenho que mostrar para os políticos, os próximos que forem entrando, que continuando desse jeito, a gente tem que mostrar uma atitude e tentar melhorar o país. Agora é um processo meio gradual que exige isso, exige uma união da população. Também da empresa. Nossa certeza, nossa certeza. Eu também me conheço na época, aquela lista negra. Sim, sim. Era uma coisa que não tinha que comprar esses pedidos. Exato, exatamente. Exatamente. Quando o grupo mais bravo, o grupo mais bravo, o grupo mais bravo, o grupo mais bravo. O grupo mais bravo. É uma importância, o grupo mais bravo. Não é uma importância terrorista, eu acho. O grupo mais bravo, o grupo mais bravo. A gente tinha um trago, um trago, uma trago, um trago, um trago, um trago. É uma importância muito boa, até isso. A gente se for um trago que não tem. É um trago. Sim, sim, sim. É um trago. 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 E um trago. E um trago. Um trago. É isso aí, é um prazer. Obrigado. A cada marca do Jornal é um bom acompanhamento pelo Brasil. Todos se protestam aqui no Paulista. Hoje é o dia do país. Vem ver. Valeu!